MÚSICA 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 Eu não tenho parentes nem amigos Eu vivo sozinho por esse mundo E as pessoas que passam por mim Vira o rosto por eu ser vagabundo Ninguém sabe que eu sento tão pobre Que eu vivo contente com meus sobrenome Como amigo eu tenho a lua O sol e as estrelas e os quatro ventos Eu não quero ninguém que me queira E a ninguém eu vou implorar Sou mais livre que todas as ondas Que me enganam as praias e voltam pro mar Eu não nego e ninguém me deve Eu vivo a vida sem preocupação Vem a noite, amanhece o dia Eu vou pelo mundo cantando uma canção Eu caminho pela cidade Se estou cansado eu paro na esquiva Pra esquecer o meu sofrimento Eu vivo sozinho em qualquer burtina Eu não quero ninguém que me queira E a ninguém eu vou implorar Sou mais livre que todas as ondas Que me enganam as praias e voltam pro mar Eu não quero ninguém que me queira Recordo com saudade Meus encantos, mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez Aconheci num campo Muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade Desse amor que se desfaz Assim nasceu Com o nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Porque essa flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me vence Compreender O que é querer O que é sua fé Porque me dei Meu coração Obrigado, meu pulso de Deus O tempo foi passando E as cantinas revejando A saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passava o mês e dita Essa lembrança palpita Na minha triste canção Assim nasceu O nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Porque essa flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me vence Compreender O que é querer O que é sofrer Porque Meu coração Canto triste e apaixonado Igual a mim prisioneira Por que não me traz notícias Oh, com minha mensageira Canto triste e apaixonado Igual a mim prisioneira Por que não me traz notícias Oh, com minha mensageira Eu que sempre fui tão sincero Já perdi toda esperança De tornar a ver aquela morena Que não me manda lembrança Eu que sempre fui tão sincero Já perdi toda esperança De tornar a ver aquela morena Que não me manda lembrança É demais esta ansiedade De rever minha querida Para matar a saudade Que eu carrego pela vida É demais esta ansiedade E rever minha querida E que aqueles nossos carinhos Lembrarei eternamente Obrigado, com minha mensageira Obrigado, mestre dos dedos Obrigado, mestre dos dedos Ó, com minha mensageira Eu fico meu tormento Para encontrar aquela ingrata Que esqueceu o juramento Faz parte E se ela tem novo amor Por favor não me diga nada Deixa eu vivendo nesta ilusão, com alma apaixonada E se ela tem novo amor, por favor, não lhe diga nada Deixa eu vivendo nesta ilusão, com alma apaixonada Ele é novo, ele aprende Ele tinha falhado o microfone Inicia a sua palavra Pois é, mais uma vez, a nossa segunda live A memória viva dos lendários Belmonte Amaraí É com muito carinho que realmente nós estamos aqui Com uma equipe toda montada Para poder levar, para tentar levar o melhor do Belmonte Amaraí para vocês O nosso muito obrigado a você, de todo lugar desse planeta Um abraço do Belmonte E muito boa tarde, amigos amantes, apreciadores, novamente Minha gratidão, meu carinho Primeiramente, já de antemão a todos os parceiros Que não mediram esforços Para que, e abraçaram essa causa Para que acontecesse esse evento maravilhoso Essa live, a segunda live de Belmonte Amaraí Um pouquinho dos minutinhos atrasada Mas é porque faz parte Estamos ao vivo, tem os erros Aqui, toda aquela emissora fala Desculpa nossas falhas Então isso acontece E como sempre eu venho aqui com a graça de Deus É, emoção demais Vocês vão ver, vocês já viram no início Como é que está hoje Então, para mim não é fácil não Quero agradecer já de antemão a todos Todos os pessoal que apoiou Enfim, nós vamos falar Está passando aí no cantinho da tela direita Isso mesmo, não é isso? Para quem está assistindo, não é? Está em cima também Está agradecendo a internet e top telecom Que com certeza Atendendo em todo o território nacional já Com certeza Machado Sete Lagoas Enfim, toda essa Minas Gerais já atende E já ampliando já para todo o território nacional Sem dúvida Enfim, está passando aí Nós vamos falando aos poucos Pessoal, nós vamos daqui a pouquinho fazer o leilão Está o telefone na tela aí também do leilão E também as doações pelo WhatsApp Está aí também embaixo O PicPay, quem puder A conta que pode já transferir agora Porque isso tudo aqui envolve uma estrutura Envolve muito gasto E a dupla realmente também Estamos parados Todo mundo sabe disso Quem puder nos ajudar Continua dando aquele apoio Vamos de moda então O que é agora? Vamos lá O que é agora mesmo? O que é agora mesmo? O que é agora mesmo? A gente vai para onde quiser Não tem amores, querência nenhuma E nunca me prendo por uma mulher Ter liberdade e um pingo de raça Esta é a vida que sempre eu quis Tocando a trova, eu vou pelo mundo Sorrindo e cantando, sou muito feliz Muitas mulheres formosas me querem Quantas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Gostar de alguém eu jamais consegui Assista meu monte Amaraí, mas bebe com moderação, viu? Quero lembrar que esta live é destinada a maiores de 18 anos Sou um tropeiro e adoro esta vida A gente vai para onde quiser Não tem amores, querência nenhuma E nunca me prendo por uma mulher Ter liberdade e um pingo de raça Esta é a vida que sempre eu fiz Tocando a trova, eu vou pelo mundo Sorrindo e cantando Sorrindo e cantando, sou muito feliz Quando sozinho eu cruzo as campinas Em minhas longas jornadas sem fim Sigo pensando numa linda China Que ficou longe chorando por mim Opa! Opa! Mesmo que me deixes para sempre Mesmo que me deixes para sempre Mesmo que eu te perca, querida Mesmo que eu te desmenter Mesmo que de mim tudas te ausentes Te amarei toda a vida Mesmo que não haja espera Criança Mesmo Esse amor Só me canse Que Juro Que eu não Quero te esquecer Te amarei Vida Minha E verás Que será Minha vida Sem o teu Querer Foi que eu Já te dei Minha vida Minha alma e meu ser Oh Oh Saudade O sucesso De mil novecentos e sessenta e sete Te amarei Toda vida Mesmo Que o sol Não me domine Mesmo Mesmo Que de trevas Fiquem meus dias Mesmo Que tu sejas Meus Meu marfilho Te amarei Toda vida Mesmo que não haja esperança Mesmo 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 Que esse amor Só me castigue Juro Que eu não quero Te esquecer Te amarei Toda vida Toda vida Agora sim E verás Que será Minha vida Sem o teu Querer Por que eu Já te dei Minha vida Minha vida Minha alma e meu ser Bom Primeiro eu quero me desculpar Que eu dei o tom errado pro Bachista O culpado não foi o Jean Já já tá tudo chique É Jesus Uh Uh Você não Sabe, menina Você não Pode saber Como Esse amor Impossível Ele vem Compadecer Vês aqui Minha destina A minha sorte Me ensina Não posso ser de você Você não Pode ser minha Há coisas Que eu não entendo E também Não adivinho Porque Deus Foi por você Vem Justo No meu Caminho Porque Você Me agradou E porque Senhor Te amei Eu sei que você Não sabe Você sabe O que eu não sei Você Você Menina Bonita Pretendiosa Santa e pura É toda Minha Deslita É toda Minha Loucura Tenho Sofrido Bastante Mas não Maldigo Este amor Sou Até com A alegria Foi você É minha dor Oh Uh 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 Deus Tenha Pena De mim Ele Dê Força Bastante Para Vencer a Saudade Quando Estiver Distante Senhor Resolva Minha Sorte Seu crime Inconhecível É tortura É quase morte Oh meu Amor Impossível Eu vou sentar um pouco Vou ficar de pé não também Quem fica de duas Elas novas Uh 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 Ando sofrendo tanto Busca do teu amor Ah Vivi sempre sorrindo Zumbando de minha dor Tal como o espinho Tal medo Sem pena ver em tua flor Ando sofrendo tanto Porque tu não me queres Poder em ser teu escravo Muito mais se tu quiseres Vindo seguindo os teus passos Havendo tantas mulheres Este amor vai me deixar louco Este amor sei que vai me matar O meu orgulho é mais alto que as nuvens E jamais poderei alcançar Saudade, meu velho Eu nasci assim pobre Por isso não desespero Porém enfrento batalha Por este amor que temero Se esta boca é tua Abrir pra dizer que quero Perdida de esperança De um dia viver contigo Não sei por que me despreza Deixando esta dor comigo Tudo de mim tem que lembrar De que esquecer não consigo Este amor vai me deixar louco Este amor sei que vai me matar Teu orgulho é mais alto que as nuvens Que jamais poderei alcançar Ah Uh Uhhh Oh Meu Deus do céu Não quer que morra do coração Deus te abençoe Falei, como a minha mãe Vambora Bença tia Te amo muito Julmá, meus primos Minha família toda Lá em Goiás, minhas irmãs Quando estou beijando Cruzando campos e serras Meu coração se alegra Se passo por minha terra O brincão é mais florido A natureza é mais bela Gosto de minha experiência Você me sonha em comida Onde vivi em criança A minha infância querida Não saiu minha lembrança Aquela gente amiga Vamos sorrir e cantar Quem está triste e se alegra A nossa vida é curta Do mundo nada se leva A nossa vida é curta Do mundo nada se leva Sorriam companheiros É claro que o mundo nada se leva Não há primeira sem segunda Não há segunda sem primeira Vida triste, vida alegre A vida do canchoneiro Sorrindo as vezes com água Cantando com desespero Feito de todas as águas No nosso chão brasileiro Sendo triste, vida alegre Eu adoro a minha linda Cantando reconheci A minha prenda querida Viverá sempre comigo No resto de minha vida Vamos sorrir e cantar Quem esta triste se alegra A nossa vida é curta Todo mundo nada se leva A nossa vida é curta Todo mundo nada se leva Uh, Jesus Uh, olha gente Ó, eu vou ter que comentar uma coisa Aquele dia, aquele dia na última live Eu cheguei bem a ficar muito emocionado Quase não... É você aí ou o Chiquinho? Quem que é? Bora lá! Opa, entre lágrimas Entre lágrimas Entre lágrimas Opa, entre lágrimas Opa, entre lágrimas Ninguém vai saber porquê É meu modo de amar É meu jeito de amar Ninguém vai fazer juízo Nem saber que estou sentindo Tu verás Tu verás o meu sorriso Entre lágrimas É muita saudade É muita paixão Se um dia eu chorar Ninguém vai saber porquê É meu modo de amar É meu jeito É meu jeito de amar Ninguém vai fazer juízo Nem saber que estou sentindo Tu verás o meu sorriso Entre lágrimas Escaindo Continua no bolero Agora vai pra fá Foi somente uma vez A minha vida Foi somente uma vez E nunca mais Uma vez Nada mais Em meus olhos Brilhou a esperança 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 Que alegra O caminho Da cruel Doidão Uma vez Nada mais Se entrega A alma Com a doce Total Renunciação Enquanto esse Milagre Abre as portas O amor Desejado Alegria E festas Que cantam Do meu coração De ser Vamos lá Adentro muchachos Que bonitos zorros Tienes Debajo Debajo Tosecas Debajo De esas Tosecas Que bonitos Tienes El Dios Me quiere Mirar Pero Si tu No los Tegas Pero Si tu No los Tegas Ni siquiera Palpadea Malagreis Nina Salerosa Besar Tu Labios Quisiera Besar Tu Labios Quisiera Malagreis Salerosa Y decir Y decir Tenina Hermosa Quiere Lindo Daya Ticera É Lindo Daya Ticera Con El Ganto De Una Rosa Con El Ganto É uma roça dentro O Azteca querida Se por pobre me desprecia E eu te concedo razão E eu te concedo razão Se por pobre me desprecia Eu não te ofrezco riquezas Eu te ofrezco meu coração Eu te ofrezco meu coração A cambio de minha pobreza Malague, Malague Minha salerosa Besar tu Labios quisiera Besar tu labios Quisieram Malague, minha salerosa E de si Que ci que 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 ... De tina hermosa... Eres linda Da minha quicera Eres linda e a quicera Como o gato de uma rosa Como o gato de uma rosa De uma rosa Bom, eu queria falar desse cara aqui, ó Fernando Dias, também um recém-contratado da Nossa Pedágio Brasil Deixa eu ver onde eu mostro aqui, tô aqui Aê Juliano, você tá parecendo mascarado Ah não, tá ali É o outro, esse é, esse eu não conhecia não Poxa, desculpa aí Igor Vamos lá, a lá, Fernando Dias Na harpa, um instrumental maravilhoso Contém pájaro, campana, mercedita Índia Diegada Xalana, me despedida, recorde Carreta aqui Eu te amo, ansiedade E galopeira, correto? Ah, esse muchacho Agora, tu toca uma canciona Enquanto eu vou tomar uma água Ostes Toca a canciona Vamos dar uma vortinha aqui Nós já voltamos, viu? Fica, estica mesmo, viu? Gente, nós já voltamos daqui uns minutinhos, viu? Ó Segundinho Orará Andando muchacho Música 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 Não importa a tua vida passada Não importa a tua vida presente Se por que eu dava a minha alma Desafiava a vida e a morte Mas talvez ao jogar com a sorte Me disseste adeus, adeus para sempre Terminaste este amor em pedaços Dando a outro teus beijos, querida E se queres voltar a meus braços Eu me desprezo o corpo da vida Se outra vez quando o tempo passar Frente a frente nos coro vestido Passaremos sem complementar-nos Como dois que não são conhecidos Quando tantos e tantos te amavam Num salão tu cruzastes comigo O que fazer no mundo sem nada Se te chamam de ave sem ninho Tu tivestes de milhão de carinho E este carinho por ti se acabou Terminaste este amor em pedaços Dando a outro teus beijos, querida E se queres voltar a meus braços Eu me desprezo o corpo da vida Se outra vez quando o tempo passar Frente a frente nos coro vestido Passaremos sem complementar-nos Como dois que não são conhecidos Modão, modão, só por Deus Fala a verdade Alô E toa, e toa Bora, balaço Segura a luz Morena, eu sinto o ciúme Do teu perfume, do teu valor Tu és divina e graciosa Morena e cheirosa Meu grande amor Das flores da minha vida Não fosse a preferida Eu quero viver ao teu lado E ser amado por ti, querida A luz do teu peito olhar Eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o teu beijo ardente Nos olhos quentes a prometer Pertinho do coração Apertar a tua mão Apertar a tua mão Assim eu quero viver E nunca esquecer a nossa ilusão Morena, estou apaixonado Com Deus, com Deus Eu sonho acordado Eu sonho acordado Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Eu sonho acordado Eu sonho acordado Eu sonho acordado Sentir o teu beijo ardente Nos lábios quentes a prometer Pertinho do coração Apesar a tua mão Assim eu quero viver E nunca esquecer a nossa ilusão Morena Estou apaixonado Com Deus e cantos Eu sonho acordado Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Trempa a jornada demais! Paraí! Mais uma vez, eu queria com a tua permissão Falar pros amigos de casa Pessoa que tá em casa Ou estar onde estiver, né? Se eu pudesse me contar O meu sopro noite e dia Se eu soubesse onde estás Ao teu lado eu voltaria Faz um ano que eu choro noite e dia Faz um ano que eu faleço De saudade, vida minha Faz um ano que eu faleço De saudade, vida minha Ainda existe a palmeira Ainda existe a palmeira Sua sombra, nosso abrigo Nos domingos de jardim O tronco da palmeira O tronco da palmeira Que eu faleço E que aproxima Um suspiro que anuncia Outra lágrima perdida Faz um ano que eu faleço Faz um ano que eu faleço De saudade, vida minha Faz um ano que eu faleço De saudade, vida minha Barbaridade De moda, o que é agora? Bora lá Essa é mais levinha, né? Tá bom Descansar um bocadinho, né? Bora lá Amém O meu pobre coração Quase parou de emoção Quando percebi a traição Chorei 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 Uma lágrima caía Enquanto alguém sorria Sem saber que o grande amor morria Tanto Deus que tudo tem Deus que não pode esquecer Deus que não pode esquecer Tem a esperança Ninguém sofre Por amar e bem querer Cristo morreu Cristo morreu Por amar para nós Exemplar também posso morrer Cristo morreu Por amar para nós Exemplar também posso morrer Canto Deus que não pode esquecer Deus que não pode esquecer Ai, amém Deus que não pode esquecer Ai, amém Por amar e bem querer Cristo morreu Cristo morreu Cristo morreu Por amar para nós Exemplar também posso morrer Cristo morreu Por amar para nós Exemplar também posso morrer Que amor Que amor Agora você então, Cadim Vou falar Eu vou falar Eu vou falar Vou falar desse CD A fronha do meu travesseiro está molhada de amargo branco Só meu coração que sabe por que motivo estou chorando Nesta tarde de amargura Nesta tarde de amargura Ouço as bombinhas cantando ao longe Parece que estão dizendo que meu sofrimento ninguém corresponde Cucurrucucu 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 Este coração Este coração Que livia sofrer Cucurrucucu 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 Aumentando assim o meu padecer Se o meu amor não quis compreender Este coração que vive a sofrer Se o meu amor não quis compreender Quem teve os amores que vive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espírito em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade e o certo amor Busquei o remédio pra mente saudosa A vida gostosa do interior Cruzem os cerrados, chapadas e serras Solados da estrela de Minas Gerais Ficamos floridos e belos cenários Ouvi os canais dos marcautais Fumaça distante, um azul do horizonte Na encosta dos montes, formando espirais Vi tudo que amou na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais Música que marcou muito a minha vida, minha história Saudoso olhar Passei uma noite no rancho amizade E que na saudade o começo do fim A chuva caía naquele tubulho Num triste murmúrio por sobre o caminho A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que amar era assim Porque entreguei-me ao sono profundo E a aurora do mundo caiu sobre mim Voltei pra cidade, fiquei na agonia Até que um dia meu bem encontrei Beijei a menina com todo carinho E aquele rostinho acariciei Cantando seguiu-me A linha da vida A estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha Eu sou o seu rei Oh meu Deus Oh meu Deus Obrigado Jesus Cristo Obrigado Jesus Cristo Uh! São grandes recordações Esta canção Acho que o Jean lembra disso Lágrimas del alma Atenção muchachos Depois de um dia chuvoso O céu se expressa O céu se expressa Por isso quando chove Por isso quando chove Invade a lembrança E com tristeza E com tristeza espero A horrível escuridão E as lágrimas da alma Misturam-se com a chuva E com tristeza E a noite com o seu mundo E traz recordação E assim consciente Meu pensamento implora Até à noite Que eu não achei O céu se expressa E o céu se expressa Meu Deus É nosso século E as lágrimas da alma misturam-se com a chuva E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E me cansé de dizer que eu tive no meter na cueva E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação E a noite com seu anto me traz recordação O gado bastando, o capim do atalho Olhando de orvalho, brilhando ao sol E a gentileza daquele povo Que a todos dispensa o mesmo calor Eu gosto da vida também da cidade E sei que existe a felicidade Mas deve ser vida no interior Nos bares da roça eu sempre cantava Alguém que me amava chorava por mim Depois eu dançava no grande terreiro Sentindo o cheiro da flor de jazim E até hoje ainda sinto Aquele vergonho vai dando no ar Que faz reviver a feliz sociedade É o perfume da dor de saudade Que nada no mundo consegue apagar É quase um mistério a vida da gente A luta da mente é quase quem vai Aquilo em que hoje se vê na fragada Talvez será nada em nosso amanhã E a saudade da minha terra Que está em minha alma e em todo o meu ser No palco da vida eu vou trabalhando Mas quando sentir a cortina fechando É na minha terra que eu quero morrer O coração tem que ser forte Eu quero mandar um abraço para o Almir Almir e Maurinho que é compositor Juntamente com Goiás nesta canção Tenho certeza que ele está nos assistindo O Almir e Maurinho está aí nativa Escrevendo bonito E o Almir e Maurinho aí Uma hora dez quero trazer esse passear Para esse lado de Cabana cantando as modas Isso faz parte Mas você conta de mil você conta um Há quanto tempo estou chorando Todo dia, toda hora Tudo mudou de repente Já não vivo como outrora Meu amor está tão longe Que até já me esqueceu E o relógio lá na praça Não se cansa de marcar O tempo de sofrer O tempo de esperar Mas nunca ele bate A hora de amar A hora de amar Agora essa aqui assim, quer ver? De campo Essa vai para as irmãs freitas Vamos lá De campo grande da sua gente E eternamente me lembrarei As lindas noites de serenata Muitas horas tão gratas Que ali passei Desta prazível cidade linda Minha alma ainda saudade tem Rua com a dor e seu movimento No pensamento guardei tão bem Afonso Pena, bela avenida Nunca é esquecida Desde que vi A linda praça da liberdade Quanta saudade desperta em mim Malvinha noite, feliz eu ia Uma noite, ia levar alguém Era meu sonho de mocidade Nesta cidade que eu quero ver Siga Pra ser Pra andar errantes de rua em rua Cantando a lua até amanhecer Eu regressar para lá o dia Com alegria direita Cidade linda, sua tu grossência Te pertence meu coração Cidade linda, sua tu grossência Te pertence meu coração Viu as coisas sem ensaio Ainda fica boa Falando sem ensaio Pega aquela lá Falando sem aquela lá É o que você quiser Não, é na realidade Tá bom, vambora Velha canoa deslizando na correnteza Vai carregando o sofrimento e a tristeza E um coração de alguém que vive amargurado Que muito sofre por amar sem ser amado Cotas de orvalhos vão caindo de mancinho Por entre as cores que nas margens vão crescendo São como lágrimas de alguém que sem carinho Que não suportam Que não suporta mais viver sempre sofrendo Vai carregando 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 O modão Velha canoa, sei que escuta o meu lamento Que entre soluços e vagar se perde ao vento Atirei na boca o caderno e escrevi Os mil versos que pra ela me mereci Carro amiga que das águas companheira Dessa esconda que devolva os versos dele Foi a única lembrança que eu te dou Meu grande amor que terminou sem ter a Deus Vai canoa, vai pesquisando Oh minha barba, estou chorando Distante da minha mata eu só vivo Souzano Distante da minha mata eu só vivo Souzano Oh meu barba, estou chorando Oh, parceria Vai enleerando, né, senhor? Isso não é saudade de minha terra, vambora Vamos lá Vamos lá Oh, parou 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 Tá Segura aí Segura aí Pera aí Pera aí Pera aí Você vai fazer a segunda pra ele Pera aí 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 Apera Maria Ep Exoar Esse homem ali Ele só escreveu memória esquecida Tem um monte de moda Dona do mundo Eu não lembro Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí É É um misão, né? É um rasqueadão Recebi o seu recado através de um bambinho E você já não me ama e nem quer falar comigo Eu não posso compreender essa sua decisão Você sempre me jurava que era meu seu coração Eu não vou sofrer, eu não vou chorar Por você dizer que não quer me amar Recebi o seu carinho, meu destino diz Eu só lhe desejo ser mais feliz Eu não sei qual o motivo deste seu ressentimento Já faltava pouco tempo para o nosso casamento Se você tem outro amor, não é preciso esconder Se esse é o motivo, só me resta lhe esquecer Eu não vou sofrer, eu não vou chorar Por você dizer que não quer me amar Segue o seu caminho, meu destino quis Eu só lhe desejo que sejas feliz Eu só lhe desejo que sejas feliz Eu só lhe desejo que sejas feliz Eu não vou sofrer, eu só lhe desejo Um menino só tinha na vida um brinqueiro Um mal de vassoura e um cavalinho Com ele pulava, com ele corria Com ele zangava falando sozinho É um homem de afeito ao ver a criança Que vem da lembrança infância perdida Menino invado, menino educado Não tive cavalo de pau nesta vida Cavalinho, meu cavalinho Sempre alegre a galopar Deixe que eu sonhe sozinho Não me faças recordar Cavalinho, meu cavalinho Cavalinho de minha ilusão Leve pra amor e a saudade Não malbrave o meu coração Talvez, minha mãe, selando por mim Com amor e cuidado de um povo qualquer Tirou-me das mãos o simples brinquedo Que todo venino o mundo só quer Ao ver garoto Ao ver garoto ficar sossegado Alegre e contrário em seu cavalinho Eu, meu cavalinho Meu homem de afeita e cantando No peito Saudade da infância Sou muço baixinho Cavalinho, meu cavalinho Sempre alegre a galopar Sempre alegre a galopar Deixe que eu sonhe sozinho Não me faças recordar Cavalinho, meu cavalinho Cavalinho de minha ilusão Leve pra longe a saudade Não maltrade o meu coração Eu queria mais Virar tão apressada A angorinha pelo céu voando assim Trisponha e tão sorrida E sem parar Vejo que sou Igual a pobrezinha Vou estar em mim E vou sozinho a caminhar Por que perdi Em minha vida O meu querido amor E agora vivo Com tormento de dor Sem ter sequer razão Ela me desprezou Partiu com outro E nunca mais voltou Meu Deus, Senhor Para o meu quarto Eu vou sozinho Muitoاح A minha vida É hoje Hoje E nunca mais Para o meu韧ido Eu vou te dar Barreta E a minha vida E nunca mais E eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar E euanor Por que perdi em minha vida O meu querido amor E agora vivo Com tormento e dor Sem ter sequer razão Ela me desprezou Partiu com o outro E nunca mais voltou E nunca mais voltou Só por Deus Tem nem palavra Você não tem ideia Bom demais Quem ainda vai cantar mesmo? Vamos cantar Esquino do Adeus? Vamos Vamos Se vira Lá maior Lá maior? Lá maior, lá maior É Vamos, bora lá Bora lá Navegando vida fora Pelo mar da esperança Aprendi desde criança Sobre as altas E manter Ao raiar da juventude E passar de pressa os anos Na maré dos desenhantos Consegui sobreviver E venci nesta jornada Duracões e tempestades E mentiras e verdades Que na vida todos têm Mas perdi a grande luta Para uma dor constante A saudade alucinante Que eu sinto de alguém Barulhão dos navegantes De este mar misterioso Que destino caprichoso Te pergunto É o meu Se o passado Está morto Nos confins Da mocidade Porque vivo De saudade De um amor Que já morreu Olhos tristes Sonhadores Que me olhavam Como perdura Quando eu era Criatura Mais feliz Que pode haver Qual será O feliz ato Que agora Te fascina Oi, canto de menina Nunca pude Te esquecer Quantas vezes eu comparo O passado e o presente Tu surgiste Tu surgiste Cansado 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 da procura De ilusões E sonhos Loucos Hoje estou morrendo Aos poucos Pelo amor Que desprezei Hoje estou morrendo Aos poucos Pelo amor Que desprezei Eu já nem sei Quantos dias Que me restam Eu já nem sei Se é desespero Ou sofrimento Ao pensar Ao pensar nela Seja um delito Seja um delírio São dos momentos Mais difíceis Como estes E eu preciso Liberdade Neste martírio Até despenso Que foi um sonho Tua partida Infelizmente Tua ausência É verdade Partiu deixando Um grande amor A minha vida E não me deixa Libertar Desta saudade Eu lutei tanto Pelo amor Daquele amor Eu dei carinho Dei afeto E dei guarida Hoje só resta Recordar Cheio de dor Aquele amor Que foi toda A minha vida Às vezes Peço que foi um sonho Tua partida Infelizmente Tua ausência É verdade Partiu deixando Um grande amor Na minha vida E não me deixe A liberdade Desta saudade Desta saudade Eu lutei tanto Pelo amor Daquele amor Eu dei carinho Dei afeto E dei guarida E não me deixe Hoje só resta Um dia Um dia de manhãzinha Ao percorrer Ao percorrer a fazenda Encontrei com minha prenda Que passear Que passeava sozinha Eu disse Eu disse A minha querida Não sabe Quando eu te quero Eu sou um moço sincero Que o teu amor solicita Quisera que Deus permita Eu sei Teu amor Eu primeiro Describi Que te quero Describi Que te adoro Describi Que venero Porque tu és Meu tesouro Porque te tenho Que te tenho Que te tenho Que querer Porque te tenho Que te tenho Que adorar Porque te tenho Que te tenho Que te querer Que te teus pais Não queiram viver Não tenho Muito Dinheiro Pra construir Nosso ninho Mas terás Todo carinho Do meu amor Verdadeiro Meu amor Te quero Tanto Mas que tudo Nesta vida Ainda juro Querida Que a ti serei Sincero Saibas Que muito Te quero Mas o meu amor Te quero Describi Que te quero Describi Que te adoro Describi Que venero Porque tu és Meu tesouro Porque te tenho Que tenho Que querer Porque te tenho Que adorar Porque te tenho Que tenho Que querer Nem que teus pais Não queiram viver Fala um catinho Que eu já volto Que sacero O que é isso? Eu toco a 10 horas de baile Não tem condição disso Só não escreve Mala aqui atrás Bora lá Tio Vitinho Um abraço Foi no belo Mato Grosso Há 20 anos atrás Aquele tempo querido Que não volta Que eu já volto Nas pradas onde eu caçava Um pequeno arbusto Achei Levantou pra minha casa No meu quintal Eu plantei Era um belo pé de cedro Pequenino em formação Cercutei suas raízes Na terra Pouco no chão Num dia Parti pra morte Amei Também sofri Vinte anos Se passaram Em que distante Vivi A Virgem Santa Sagrada Uma prece Vou fazer Junta meu pé de cedro Que desejo morrer Quero sua sombra amiga Projetada sobre mim No meu último reponto Na cidade de Cochina Saudade Goiás Zacarias Morão Hoje volto arrependido Para o meu antigo lar Abatido e comovido Vontade de chorar De rever meu pé de cedro Que está grande Como que? Mas é menor Que a saudade Que hoje sinto de você Cresceu com Minha mágoa Cresceu numa força rara Mas é menor Que a saudade Que até hoje A terra ficou molhada A terra ficou molhada Do planto que eu derramei Que saudade Pé de cedro Do tempo em que te plantei Que saudade Pé de cedro Do tempo em que te plantei Do tempo em que te plantei Me contaram que te viram ontem à noite Em braços dados com o outro no jardim E passeando animados conversavam E só dizias que não gostava de mim Eu francamente amarrei meu coração Pra não chorar quando a notícia recebi Foi que apesar de estar abandonado Juro por Deus eu gosto só de ti Se já pensou como todos me afirmam Eu sei que iria eternamente e vou sofrer Juro por Deus eu deveria ter morrido Um dia antes de me conhecer Juro por Deus eu deveria ter morrido Um dia antes de me conhecer Eu francamente amarrei meu coração Pra não chorar quando a notícia recebi Porque apesar de estar abandonado Juro por Deus eu gosto só de ti Se já pensou como todos me afirmam Eu sei que iria eternamente e vou sofrer Juro por Deus eu gosto só de ti Juro por Deus eu deveria ter morrido Um dia antes de me conhecer Uuuh Nossa senhora Nossa senhora Então vambora Saudade minha terra e boa noite amor Pra eu não cascar fora Vambora Vambora lá Vambora Deixe-me adiantar viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, bolestinha, no meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Vira a madrugada, volta a passarada Fazendo a morada, começa a cantar Com satisfação, arrei o burrão Cortando estradão, saio a galopar E vou escutando o barco ferrando Sabia cantando no jeque de bar Por Nossa Senhora, esse é tão querido E vou arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui da cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém que diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, eu não me escutando Alguém está chorando com o rádio ligado É toda a dimensa do campo e do mato Tomando um regato de cor das campinas Alta vinda briga, passear de canoa Nas vidas da goa, entre as cristalinas De doce lembrança, daquelas festanzas Onde minha dança é linda das meninas Eu me vou de envia, sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Viva nosso Senhor Jesus Cristo Graças a Deus Nossa Senhora Aparecida Obrigado minha mãe, meu Pai do céu Pra minha mãezinha, já telegrafei Ainda me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o gado cantando Foi acupiando ou não escurecer A lua fraqueada, planetas e estradas A régua molhada, desde o anoitecer E eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer E a pressa, doce povo, embora Bom demais Bom demais Bora de moda Boa noite, amor Boa noite, amor Boa noite Eu morrirei pensando em ti Deixo contigo o meu retrato Se tu quiseres sonhar comigo Tu sonharás a noite inteira Eu sonharei também contigo O meu desejo é levar que a igreja E aos pés do altar Unir as nossas vidas É muito tarde e eu preciso ir embora Boa noite, minha querida Obrigado, amigos De perto, de longe Nossa gratidão em nome de Belmonte Amaraí A todos aqueles que confiaram Todos amigos parceiros De novo Nossa gratidão sincera A todos os amigos patrocinadores que nos apoiaram Obrigado a toda a produção Meninos, DJ Luciano Neto Pedro Martelli, Domino Martelli Enfim, nossa gratidão Gratidão a toda a banda Obrigado de coração Marcelo, Mauro, no trompete Na arpa, Fernando Dias No acordeon, Chiquinho Percuteria Grande Fabinho Fábio Borges No contrabaixo, Jean Jean Francérgio Lá no violão Maurinho Grande Maurinho Um abraço Obrigado Campanário Outro violão Grande Campanário Nossa gratidão A toda a produção Obrigado aí Tê Um abraço, meninão Obrigado aí Nossa gratidão a todos de coração Obrigado, família Obrigado, Sueli Obrigado, todo mundo aí Obrigado, meu amor, Rejane Te amo muito Obrigado Minha família que Tanto me dá o apoio Que dê continuidade a toda essa história Filhinha, um beijo Eu te amo, Yasmin Você, parceiro Fala aí Muito obrigado Muito obrigado a todos E até breve Com certeza terá outros Outras e outras Nosso muito obrigado aos parceiros Adeus por dar essa oportunidade De estarmos aqui O nosso muito obrigado Muito obrigado a cada um Que se disponibilizou a assistir Nossa gratidão Continua ajudando No decorrer da semana A gente não para As contas não param, gente Obrigado Fiquem com Deus A memória viva dos lendários Continua Te amo, te amo, Araí Beijo, coração Tchau, tchau Até a próxima Queira Deus Que Deus nos permita Logo passa tudo isso Fiquem em casa Vamos nos resguardar Em nome de Jesus Cristo Isso vai passar E todos nós Teremos uma nova mentalidade Para viver Nesse mundo de Deus Fiquem com Deus Muito meu monte É por aí Muita moda sertaneja Muita música Fiquem com Deus Tchau, tchau Obrigado, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL